Estar mais perto do cliente e proporcionar ainda mais agilidade no atendimento. É com esse objetivo que a divisão florestal da John Deere no Brasil está abrindo filiais por todo o país. A mais recente delas foi inaugurada em Telemacoborba, no Paraná, em uma área cedida pela Klabin, o maior cliente na região. É uma oportunidade, a gente está trazendo aqui para Telemacoborba essa filial, que vai, sem dúvida nenhuma, estreitar muito a relação entre o cliente e a John Deere. Era uma necessidade, o número de máquinas aumentou muito na região. Só na Klabin são 55 equipamentos em operação. A Klabin foi o primeiro cliente da John Deere no Brasil, em termos florestais, e a inauguração dessa nova filial aqui é um motivo de muita satisfação para a Klabin, porque ela fortalece essa parceria, de forma a trazer para mais perto o fornecedor do seu cliente. Com a de Telemacoborba, já são nove filiais espalhadas pelo Brasil. Uma estratégia para se aproximar e melhorar ainda mais o atendimento aos seus clientes. Uma das formas é a abertura de filiais, que não tem só por objetivo o fornecimento de peças, mas atender todas as necessidades do cliente, de serviços, garantia, treinamento, inclusive a parte de máquinas. A maioria das peças, principalmente as peças do dia a dia, elas estão aqui na filial. Então, com certeza, o tempo de máquina parada será muito menor. E a filial não é só peças. Na verdade, a gente tem, junto com ela, uma pessoa que está junto ao cliente, vendo as dificuldades, as necessidades do cliente e técnicos também. Na prática, o suporte de uma filial se traduz em economia, alta produtividade e clientes satisfeitos. Nós temos maior legitimidade, atendimento às máquinas com relação a peças, a serviços. Isso se traduz em menos máquina parada, menos tempo, manutenções mais rápidas e alta positividade. Para nós é importante, a empresa que a gente tem, os equipamentos, que precisa desses equipamentos, está aí perto, que é onde a gente precisa do atendimento, seja rápido, esteja bem perto da gente. A gente acredita que com uma filial dessa aqui, a gente vai ter mais disponibilidade de peças e mais disponibilidade de equipamentos também para trabalhar. Então, estamos muito satisfeitos com a perspectiva de uma melhoria cada vez maior do atendimento da Jondier ao nosso parque de máquinas de Jondier, aqui em Telemaco Borba e em toda a nossa região. Telemaco Borba e em Telemaco Borba e em Telemaco Borba e em Telemaco Borba.